Vamos lá cinco boca, vamos lá cidade alta, vamos lá kelso, assim Opa, ei, lalaialaia, ei, lalaialaia, é, lalaialaia Oh, 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 oh Solta alta, demorou, oh, 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 oh Tente entender, tente de coração e não há tempo pra brigar Que é razo, discussão, a vida é curta, amigo Põe a mão na consciência Vem, sem violência, porque tanta briga, tanta desunião Se Deus tem para dar, muita paz e união É por isso que eu canto, sem medo de errar Vem com o MC Pichote, que a festa vai começar Oba, 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 ei, lalai, alai Ei, vem pra cidade alta, vamos lá É, lalai, alai, alai Opa, 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 opa Eu sou da onde? A Silva Esquisito Não, não, não me quis mais Agora quer, vê se aprende a ser mulher Porque eu te dei muito valor Reconhece agora a dor Love you, I love you Love you, baby I love you, oh baby I love you, oh... Madagascar 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 Dança do amor Madagascar Fui na piedade Abolição Iriri Ninguém mais nos segura Chegamos pra saco Olá, quero vir Puna piedade Abolição e viriri Ninguém mais nos segura Chegamos Oba Ei E vem pra cidade E que você vai se amarrar É Lá, 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 lá Vai, popazuda Empina sua bunda Oh, Raimunda Vai, popazuda Empina sua bunda Oh, Raimunda Vamos lá, demorou, demorou, demorou Hoje eu sei que foi ilusão O quê? Viver num mundo sem traição É a você todo o meu amor E o meu coração Mas você Mas você teve que desfazer O quê? Daquele amor que eu tinha por você E hoje eu tento, mas não consigo me esquecer Esquecer Você jurou para mim, então Minha, então Não sei de outro seu coração Mas só que você não deu valor, então Tudo se acabou Ainda sinto você aqui dentro E não esqueço nossos doces momentos O quê? Você jurou pra mim o seu coração Mas foi ilusão Oh, oh, acabou-se Ainda sinto você aqui dentro E não esqueço nossos doces momentos O quê? Você jurou pra mim o seu coração Mas foi ilusão Oh, oh, acabou-se E hoje você quer refazer O quê? O amor que eu tinha por você Por mais que você tente Não vai dar pra eu te aceitar Oh, oh, não Agora é tarde pra recomeçar Meu coração pra ti não tem lugar Porque o vazio que você deixou Alguém ocupou Oh, 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 com amor Por isso eu peço Tente aceitar Procure alguém que pense em te amar Do mesmo jeito que eu te amei E você deixou Se acabar Ainda sinto você aqui dentro E não esqueço nossos doces momentos Porque você jurou pra mim o seu coração Mas foi ilusão Minha cara autoridade já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Eu moro na favela e sou muito de respeitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço uma oração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Digo, eu já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade e um pouco mais de competência Eu, mas eu só quero é ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci Eu quero poder me orgulhar E ter a confiança que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Cidade de Deus é o maior E te pergunta, pergunta, brincar pra quê? Pra quê? Se você for rolar uma vezinha só Você nunca mais vai esquecer Veja que eu venho pedindo nesse rap É então liberdade e paz de amor no coração Divertindo e animando Vamos lá Toda essa massa funkeira no salão Mas nós falamos da de Deus É uma área defamada Viemos dar um alô a toda rapaziada Sem essa de inimigo, sem essa de alemão Vamos juntar a esposa, pois somos irmão Você, você briga no baile Eu pergunto porque tenho certeza Não sabe responder Já que tem tantas mulheres aí dentro do salão Pare de briga Não vale a pena não O baile é nosso O baile é nosso Demorou, demorou, demorou Mas abalou Demorou, demorou, demorou Mas abalou Muro de concreto Fui de derrubar Vista alegre e a fazenda Muro de concreto Fui de derrubar Vista alegre e a fazenda Pegue carona Porque o terror voltou A fazenda tinha um mal O bonde que dá quebrou Onde sinistro demorou Mas abalou Não tenha medo É o bonde do amor Pegue carona Porque o terror voltou A fazenda tinha um mal O bonde que dá quebrou Onde sinistro demorou Mas abalou Não tenha medo É o bonde do amor Olha meu amigo Funk é mesmo emoção E quem não viu Pare pra ver É a nova sensação E eu te chamo Para visualar com a gente Quem foi que disse Que funkeiro não é gente E o baile funk hoje é o maior lazer Acabou o corredor Acabamos de sofrer E hoje é festa É a maior felicidade É o baile funk É invadindo a cidade Se você é roqueiro Meu amigo Eu só lamento Porque é o nosso funk E a bala no momento Somos humildes Porque somos brasileiros E o nosso orgulho É porque somos funkeiros Pegue carona Porque o terror voltou A fazenda tinha um mal Onde que dá quebrou Onde sinistro demorou Mas abalou Não tenha medo É o banho do amor Numa loja na cidade Eu fui comprar o fogão Mas me assustei com preço E fiquei sem solução Eu queria o fogão Quando ia desistir Um amigo me indicou A feira de Iacaré Ele disse que na feira Pelo preço de um buxão Eu comprava a geladeira As panelas do fogão Tudo isso tu encontra Numa rua logo ali É molinho de acharela Na feira de Iacaré É sim Lá em 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 Iacaré Lá existe um barraqueiro Que atende por mané Ele vende muita coisa Sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande Nela você sempre passa Como é É que apaga as filhas E o rádio vai de graça Tinha uma promoção Na barraca do mané Se alguém comprasse tudo Ele dava a sua mulher Tudo isso tu encontra Numa rua logo ali É molinho de acharela E o rádio vai de graça É sim Lá em Iacaré 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 Amor, por que você me Eu apenas vou te fazer Feliz você, você não Eu não vou conseguir Mas vê, vê, ainda lembro Até hoje Está no pensamento Amor, me dá uma segunda Eu vou ser melhor de hoje Em diante, você não Foi ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão, não Mas ainda é forte o bastante Para querer você Tendo você estou num paraíso Oi, que eu estou amando Eu sei que é muito novo Mas a idade não importa Quando você gosta de alguém Quero ouvir Essa pessoa Ela não me Eu tenho Mas é que correr atrás De alguém que me Por quê? Que goste de mim Do jeito que eu sou Eu passo amor O coração bate E eu começo a chorar Amor Eu sou MC Mas sim Tô apaixonado Você gosta de mim E não quer ficar dizendo Foi sofrendo Podendo Eu cantei ser No meu pensamento Eu guardo o seu retrato Quando mudou Já pensei Até mesmo em morrer Morenas Vocês Vocês valem mais que um diamante Eu não sei se eu voar Não dá pra colocar o trem Seu lugar Não faça isso como eu Ele está Sedento de paixão E na porta Eu entrei Em um desespero Abre Pois não deu pra Era quem? Com você eu conheci A inocência do amor Com você eu abenvia Amar sem sentir dor Com a inocência do amor Com a inocência do amor Com a inocência do amor Então me lago no sol E a vida amanhã É você Sei que nunca vai me amar Só sei que vai me deixar Te amando Eu quero te abraçar Preciso te beijar Você me fez te amar Pequena garota Pequena para mim Que me deixou assim Não sei como explicar Não vem me maltratar Pequena garota Seu beijo transformou Carinho em amor Foi assim que Pequena garota Você me conquistou Eu te amo Eu quero te abraçar Preciso te beijar Você me fez te amar Pequena garota Pequena para mim Que me deixou assim Não sei como explicar Não vem me maltratar Pequena garota Pequena garota Então me dá como o sol E a vida amanhã É você Sei que nunca vai me amar Só sei que vai me deixar Te amando Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Preciso te beijar Você me fez te amar Pequena garota Pequena para mim Que me deixou assim Não sei como explicar Não vem me maltratar Hoje eu sonhei Hoje eu sonhei que tava no mundo novo Onde o ritmo funk Era a alegria do povo E nos bailes não havia confusão Nem pedradas e pauladas E nem tiro de oitão Ai, ai, meu Deus O salcramo desse povo É o morro da mineira Alta Bento Cardoso Ora, meu Deus Faça o mundo se empolgar Ao som do rap Da Bento e da Cidade Altar E prosseguindo com o sonho que sonhei Ao ver grandes amigos Igualizoando Me empolguei Quem descobriram que o banqueiro é sangue bom Pois não faz barro no ônibus Nem na praia arrastão O rap mostra que o banqueiro é diferente O spray vai fazer besteira E a culpa é da gente Vejam galeras que lugar mais infeliz Só faltou culpa Para a gente da inflação desse país Ai, ai, meu Deus O salcramo desse povo É o morro da mineira Alta Bento Cardoso Ora, meu Deus Faça o mundo se empolgar Ao som do rap Da Bento e da Cidade Altar Ai, ai, meu Deus O salcramo desse povo É o morro da mineira Alta Bento Cardoso Ora, meu Deus Faça o mundo se empolgar Ao som do rap Da Bento e da Cidade Altar Sabemos que essa tal de confusão Existe muito Acho que tu nascesse sangue bom Em vez é o homem desde sua criação Caim matou Abel Sendo ele seu irmão Pois é, isso nos mostra a grande desunião Abel era choque maneiro Mas Caim era alemão Eu não tiro da cabeça aquela Quando a gente conversava lá na praça Mas os dias foi passando quando eu me toquei Que foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da posse Eu digo pras gatinha que eu amo você É que eu moro na estrada da posse Nosso amor é lindo, só quero você Amor, eu quero sempre estar ao seu lado Te fazer carinho, ser teu namorado Quando eu estou em casa só fico pensando Por onde você deve estar andando Todo mundo nessa vida teve uma paixão Mas foi ela que conquistou o meu coração Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da posse As gatinha do aliado, eu amo você É que eu moro na estrada da posse Nosso amor é lindo, só quero você Eu ainda acredito que não terminou Mas foi muito bom enquanto odorou As pessoas quando gostam não tem traição Fica apenas concentrada naquela paixão O que eu cantei agora foi realidade O que era motor, doce e amizade Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Atenção, o baile todo Solta o volte da nervosa, DJ Espinho que machuca, espeta quanto dói Cacuia, só tem playboy Demorou, demorou Estava no baile, curtindo na moral Do trenzinho eu avistei o famoso homem mau Gritaram bem alto, esse é o bonde do terror Olha quem tava puxando, era o Jack matador Apertei a mão dele e ele disse É muita onda, manda um beijo E um abraço pras gatas da Nova Holanda Pare com a briga, vamos nessa que é demais Vamos lá puxar o bonde gritando É Rubem Vaz, o trenzinho tava animado Olha que coisa legal O Jack deu de cara com o famoso homem mau Apertaram-se as mãos, coisa que é muito esquisito Bateu palmas, as galeras acharam muito bonito Valeu meu garotão, cara, se não existia Obrigado, senhor Jack, eu sou MC Elia O baile tava animado e ninguém tava de bobeira De repente apareceu o sinistro Johnny Peneira Não fiquem preocupado que eu estou procurando Aquele bonde responsa que todos estão falando Aquele bonde responsa que não tem contradição Galera do Cacuia e o bonde do Casarão Aquele bonde responsa que só pensa em divertir Gineri, Tony Garcia e também Steve B E venho lá de fora abalando na moral Sacudindo as galera nesse baile que é legal Pô, vamo lá galera Pua sem desespero e solta logo o pancadão Meu amigo gaiqueiro Estava no baile recortindo na moral No trem eu avisei o famoso homem mau Vitaram bem alto, esse é o bonde do terror Olha quem tava puxando, era o Jack matador Vamo assim ó Fui na fauna, no vaslobe, no faz quem quer Vamo lá no parapeto e em São José Em o São José Fui no diri, no Jorge, no Duque, no Acari Na Vila Kennedy, fazenda e nasce assim Aguapor é vinte e está aí Amigos baile funk, é pra curtir, se divertir Eu quero que não fale pra todos que estão presentes no baile Que eu sou sua paixão Eu quero que não fale pra todos que estão presentes no baile Que eu sou o seu amor Eu quero que não fale pra todos que estão presentes no baile Que eu sou sua paixão Eu quero que não fale pra todos que estão presentes no baile Que eu sou o seu amor Vamos lá Ai que vontade de casar Gatinha com você Com você Mas você nem me dá bola Nem me dá Eu Eu vou pedir a sua mão Em casamento Eu quero ouvir o que você pra mim vai dizer Eu vou falar pra todos meus amigos Que eu não consigo Viver mais longe de você Eu quero que tu fale Pra todos que são Presente no baile Que eu sou sua paixão Eu quero que tu fale Pra todos que estão Presente no baile Que eu sou o seu amor Eu quero que tu fale Pra todos que estão Presente no baile Que eu sou sua paixão Eu quero que tu fale pra todos que são presentes no baile Que eu sou o seu Cravi, 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 Cata Eu não vim para lhe criticar Pelo contrário, eu vim para relembrar Dos momentos juntos que passamos E por todos os dias que a gente namoramos Cravi, Preste Atenção no que eu vou dizer Onde quer que esteja eu me lembro de você Daqueles beijos e daqueles abraços Por todos os minutos que nós fomos namorados Por todos os carinhos e por todas as emoções Por todo o amor que tinha em nossos corações Pena, Pena, Pena Mas, mas, o amor que eu sinto por você Pode acreditar que não é fácil esquecer E às vezes, às vezes Eu fico até pensando se é realidade Ou se estou sonhando Pois é muito triste a gente passar E a toda pessoa amada Sem nada poder falar Agora, meu amor, eu estou aqui Pensando em você Mas, sem você pensar em mim Estou apaixonado Estou apaixonado por você Desse romance Eu nunca vou me esquecer Mas, mas, o nosso romance Nem ao menos começou Já foi se acabando Com a chama que apagou Ali, minhas gatas Vocês são muito lindas Com esse sorriso Fica mais bonita Eu sou o escravo Escravo da paixão Te amo, meu amor Do fundo do coração Agora, minha gata Eu estou aqui Falando de paixão Para toda a galera ouvir Me escute, minha deusa Eu te amo de verdade Se liga nessa letra E entre na realidade Agora, meus amigos Eu me sinto até feliz Mostrando a realidade Pro povo desse país Muito obrigado Por você me escutar Cuidado com a paixão Pois ela pode te pegar Nós cantamos esse rap Para os gamatinhos Banda nessa mensagem Com amor e carinho Mas nós cantamos esse rap Para os apaixonados MC, pingo e pichado Mandando o seu recado Mas nós cantamos esse rap Para os apaixonados A força do rap Mandando o seu recado Somos vocês! Com uma radicão Vem um vacilão De bobeira no movimento Se é que tá mancando A massa tá sacando Já tamo ligado No procedimento Simpático ou bruto Não é do justo Se os irmãos se desfaz Errado vira certo Se é já esperto Só fortalece quem tem mais O tempo é o remédio E o proceder Mostra no dia a dia Acausado A simpatia Já tá virando Epidemia Eu falei uma vez Tô bolado Novamente vou falar Pra curar safado É ponta ligado Vacina É bola de AK Por isso que eu digo Cuidado comigo Meu pão de bola Deu perigo Comédia é fudido Garoto metido É cartucheira de bandido Porque Ele vive na sombra do patrão A grana vagabundo É sua profissão E confundi Ganança e ambição Simpatia, comédia Vacilação Ô simpático Para de formar caô Ô simpático Para de formar caô Mas na simpatia Vagabundo chegou, né? Aí eu tive que Completar Completar Mais ou menos assim Atividade Garotos mameiros Vou para paralisar Todas as suas palavras Para poder me expressar Papo de vacilação Que humildade Sufoca movimento Cantei a realidade Falharam nesse pensamento Nunca saí da favela Mostrando na prática Humilde não esquece Para de conspirar Na favela Cada um tem um lugar Que merece Falar a mão da diferença Eu canto a união Os verme de lesquimia Rebolava a bunda Na televisão Replitindo sua carrozada Papo de comédia De fazer gracinha Quem faz graça Para vagabundo A prende de jagunzinha Da de calcinha Garotos mameiros Simpático ao patrão Se diz elegante O interessante Cheio de vacilação Garotos mameiros Simpático ao patrão Se diz elegante O interessante Tá cheio de vacilação Vou dizer Papapapá Vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio Niterói São Gonçalo Papapapá O nosso bonde avalou O morro da chumba Da fazenda Salgueiro Papapapá Vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio Niterói São Gonçalo Papapapá O nosso bonde avalou O morro da chumba Da fazenda Salgueiro Eu vou pedir agora Liberdade e união Pra zoar nesse bonde Nessa situação Somos os jovens Que lutamos pela paz Com muita fé em Deus Violência jamais Quem quiser amigo Siga o nosso dilema Dance a noite inteira E não arrume problema Por isso amigo Nós somos bem-vindo E qualquer dos bailes Que estamos indo Seja no bonde Ou seja no trem A emoção se explodiu No tremendo vai e vem Abalou São Gonçalo Niterói Rio de Janeiro Morro da chumba Da fazenda E o salgueiro Papapapá Vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio Niterói São Gonçalo Papapapá O nosso bonde avalou O morro da chumba Da fazenda Salgueiro Papapapá Vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio Niterói São Gonçalo Papapapá O nosso bonde avalou O morro da chumba Da fazenda Salgueiro Passo chamar as galeras Pra zoar nesse embalo Começo chamando Rocha-Coroado União de neves E o porto da pedra Um abraço pra cuca E a massa da favela Menino de Deus Lindo parque mutua Coruja porto velho Torcida jovem flá Galera responsa Que não dorme no ponto É o galo branco A roto marimbondo Vem chegando no baile Com muito amor Barreto de Niterói Trindade e caçador Papapapá Vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio Niterói São Gonçalo Ô Lelê A Rocinha pede a paz São vocês Ô Lelê A Rocinha tem conceito E qualquer morro que chegar Quero ouvir rapaziada Ô Lelê Ô Lala A Rocinha pede a paz O baile não acaba Quero ouvir A Rocinha tem conceito E qualquer morro que chegar É que eu sou da Rocinha Estou curtindo o clima Da maior favela Da América Latina Zona Oeste Dona Lete Dona Norte Ô Dona Sul Favela número um A roça da Dona Sul Quero ouvir Ô Lelê A Rocinha pede a paz São vocês Ô Lelê A Rocinha tem conceito E qualquer morro que chegar E pra que te dar porrada E pra que te dar paulada Pra que soco na cara Isso é maior mancada Pra que brigar Se o futuro é amar É que hoje você pega E amanhã vão te pegar A Rocinha não quer ver Você caído nesse chão Com a cara cheia de tirito Com a formiga de motão Vem andando de ambulância Tô pouco de rebetão Vem pro baile meu amigo Com a peixe de boca Dando o som Quero ouvir Ô Lelê A Rocinha pede a paz Só vocês Ô Lelê A Rocinha tem conceito E qualquer morro que chegar Vai se ligar meus amigos Do que agora eu vou falar O nome das áreas Que vocês vão se amarrar Vem a rua 1 A rua 2 A rua 3 E também a rua 4 Não se esquece de vocês Cachopa, Bocinho Vila, Verde e Terreirão Cidade Nova Curva do S Fundação Via, Rápia Paula, Brito e Boiadeiro Roupa suja e o Valão Sempre tem que vir primeiro Não esquecemos também Do 9-9 Meu irmão É que fica do outro lado Mas faz parte do morrão Quero ouvir Ô Lelê A Rocinha pede a paz Só vocês Ô Lelê A Rocinha tem conceito Mas se liga sangue bom Ô então preste atenção E agora eu vou citar As galera sangue bom Galera da cruzada Santa Marta e do pavão Cabajara mineira E a providência é sangue bom Cidade alta Juramento Sartete e Vidigal Leme e o Galo Olha aí o Serra Coral Verde e Rosé A Mangueira A primeira estação Morro dos Trazeres E a Coroa é sangue bom E a Coroa é sangue bom Jacarezinho E o Morro do Alemão Formiga Macaco E o Morro do Dendê Sapeborel Jacara do Téu Serrinha pedraliza O mulão vai passar, todos no barco da paz, vamos juntos navegar. Quero ver você repicar na emoção, reviver momento de prazer em um telão. Estilos diferentes nós viemos lhe mostrar, exemplar com disciplina, alegria no ar. Unir em grande arco, sentir um novo prazer, e fazer do baile foi com bom motivo pra viver. Porque em todos os bares, zoamos na moral, o Salgueiro e a Coronel, é um bamba legal. Você precisa de pra poder acreditar, num balanço envolvente, faz a massa agitar. Como é lindo, Salgueiro e Coronel, fazer da vida em paz, o seu único troféu. Aproxime gatinha, vem com a gente sangue bom, abre as portas ocultas da nossa imaginação. As equipes fazem tudo, para melhorar, lutam pela paz, para o show continuar. As gatas vêm ao baile, e só querem amor, mas alguns vacilões, vem brigar e botar terror. Para concluir, é preciso a razão, vejo essa galera agitando no salão. Oh, paz, união, dança chama a gata e aperta minha mão. Oh, paz e amor, eu sou a luz que não se apagou. É lindo, vem a Coronel, vindo em carrocél, abalou. E aí, gata linda, linda, doce lábio de mel, lá na nossa área tudo é amor. Todos os jovens, com carinho e alegria, no mundo de sonho, amizade, fantasia. Se você pensar direito, não irá se arrepender, de zoar o baile inteiro, se divertir pra valer. Pode ser do Caramujo, Pimba e Morro do Céu, Cubango, Alô, Estadô, vem zoar com a Coronel. Palmeira, Bernardino e a favela do Sabão, Palácio e a Vila, Ipiranga é sangue bom. Mando pra Brasília, Rio, Tade e Coreia, pare de violência, se ligue em nossa ideia. Alto, Boa Vista, Santo Cristo e Cavalão, Tenente, Jardim, Vissou do Boi, é sangue bom. Vamos dar um tempo com essa marra de guerreiro, mandamos mil abraços pra galera do Salgueiro. Paz, união, eu quero ouvir, dança chama, gata, e aperta minha mão. Paz e amor, eu sou a luz que não se apagou. Minha sogra tinha um pintinho, minha sogra tinha um pintinho, Minha sogra tinha um patinho, 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 Música e o pitim Minha sogra tinha um cabrito Minha sogra tinha um cabrito De noite cabrito, beca Chô, uau, alga, tim e alga Lucocó, galinha, fofa Tincueco, é o pitim E o pitim Demorou? Minha sogra tinha uma vaquinha Minha sogra tinha uma vaquinha De noite a vaquinha Monca, pitubé, cachô, uau, alga Tim e alga, lucocó Galinha, fofa, tim e cueco É o pitim Rio, 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 pitinho Rio, Rio, Rio Ah! Eu tô maluco! Caramba! Eu tô maluco! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Assim com esse neguinho Caramba! Vai, vai, vai Assim com esse neguinho Caramba! Ah! Eu tô maluco! Ah! Eu tô maluco! Caramba! 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 Que que é isso aqui, cara? Caramba, caramba Que que é isso aqui, cara Ah, eu tô meluco Ah, eu tô meluco Vai, vai Assim com esse neguinho Vai, vai, vai Assim com esse neguinho Ah É que tá maluco Ah, eu tô maluco Hoje ainda sou Um solitário sonhador Volta aqui para cantar Para falar de amor Viz pensar que ao seu lado Me sinto feliz Por isso eu peço o beijo Meu coração por muitas vezes Estive por um três Eu te quero ainda Como sempre eu te quis Você sempre foi pra minha A razão de viver Quero você Volta! O quê? Pra poder desabafar O que antes eu Uh, uh, uh Volta! O quê? De um grande amor Que o dois irmão me ensinou Uh, uh, uh E por isso eu canto assim Pra quem? Pra quem? Que lindo Tá escrito assim Uh, uh, uh Pra minha princesa Tá escrito assim Tá escrito aqui Tá escrito aqui O grito do meu coração Hoje fala mais alto Do que a própria razão Onde vou Carrego você No meu pensamento Fecha aqui dentro O sentimento É uma porta Que eu nunca vi Você sussurriu Se perguntar a ver E ouvindo Se molhar Que você ainda Estava Vim Por quê? Volta! Pra poder desabafar O que antes eu Viver Uh, uh, uh Volta! Amplificação E se defenda Do karatê DJ Uh, uh Quero vir 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 Vamos lá Vamos lá Quero vir Quero vir Se tu é bom de briga Pode descrever Que eu sou também Você diz que bateu em dez Eu bati em mais de cem Só com a minha princesa Fiz mais que tá só tremer Sou mestre de Kung Fu Daiclendor e Karatê A famosa capoeira Na Bahia eu ensinei Enfernada no Bruxoli Quebrei o braço do braço e escrei É, pois é Não vem que não tem Você diz que bateu em dez Eu bati em mais de cem Quero vir É, pois é Não vem que não tem Você diz que bateu em dez Eu bati em mais de cem O muro de Berlim Eu saltei sem dar impulso Campeão de judô De bater E no homem biônico Encarei folho bisome E nem me arranhei O famoso Incrível Hulk Desmarou com tapinha Que eu dei É, pois é E não vem que não tem Você diz que bateu em dez Eu bati em mais de cem Quero vir É, pois é Não vem que não tem Você diz que bateu em dez Eu bati em mais de cem Vou perder o seu tempo Você diz que bateu em seu sangue Tom Vem pro baile Tchê que tem posição Ou se faz forças Pra dançar no pantalão Não pra arrumar Como tu noção Vamos todos fazer Do mundo o seu lugar Onde a paz e o amor Possa reinar Briga pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger Pai e peste Um pouco mais E violência Que nunca mais Mas a panqueira Não me leve a mão Vem com mais amor Curtir o festival O festival daqui É muito bom O festival é um jogo De emoção Mas a panqueira Não me leve a mão Vem com mais É amor Curtir o festival O festival daqui É muito bom Festival é um jogo De emoção Galera do morro Igual Códioção João Barreira de rocha Miranda É sangue bom Morro Grande Boqueiro Rio Escadão Honório Guadalupe Iabarão Sangue Areia Santa Cruz São João São Carlos Santa Marta E a polição Santa Maria São José São Mateus Cidade alta E cidade Deu Nossa panqueira É refletir Na união Seja um funkeiro Por não ser um bom O mundo Precisa de Compreensão De brigar Se a paz De violência Não Liga Pra que Se é sem querer Quem é que vai nos Proteger Pare e me Fere-se um pouco Mais E violência Que nunca mais Mas a panqueira Não me leve a mão Vem com mais Amor Curtir O festival O festival É muito bom O festival É um jogo De emoção Mas a panqueira Não me leve a mão Vem com mais Amor Curtir O festival O festival É muito bom O festival É um jogo De emoção Uma tristeza Dominou Meu coração Vendo a massa A panqueira Arruma Com o fogão O amor É importante No seu coração E a alegria Deve Fora Do salão Seja sincero Honesto E muito Fiel Esse é o recado Do Danta E do Traparel Ei Eu vi Vem, vem, vem Se liga Nesse trem Se une agora Eu quero ver você também Vem, vem, vem Se liga nesse trem Se une agora Com barato e avixem Venho aqui Para lhe convidar Com muita paz E alegria Mas vocês vão me escutar O ritmo é bom A letra é alto astral Se liga então E curta O nosso visual A letra desse É bem sensação Agita as galeras Dentro e fora do salão Vem, vem Vem, vem, vem Se liga nesse trem Se une agora Eu quero ver você também Vem, vem, vem Se liga nesse trem Se une agora Com barato e avixem Vivemos num lugar Tão bonito e abandonado Paciente e com certeza Ele não está zelado Olho para o céu Peço a Deus pra me ajudar Eu me lembro do passado E da vontade de chorar Visto da tendência De tudo a mudar Mam, mam, mam Maravilhoso Um dia Sempre a festejar Temos um sistema E muita compreensão Pois quem sai na nave Tem É chamado de irmão Vem, vem, vem Se liga nesse trem Se une agora Eu quero ver você também Vem, vem, vem Se liga nesse trem Se une agora Com barato e avixem Quero ouvir Eu vi Papai Noel Sentado no Orobu E quem não acredita E quem não acredita